Eu acho que até as piores coisas que eu passei valeram a pena, porque eu me lembro de uma coisa que eu vou te falar, quando a gente estava brigando, a gente viu por quase nove anos da Lei Menino Bernardo para sair, e eu fui lá em Brasília, estavam todos os políticos lá, e um senhor da bancada evangélica chegou e falou assim, e estavam todas as pessoas que estavam lá, tinham 60 pessoas para votar, já tinham 40 e poucas contra a Lei Menino Bernardo, e aí esse político da bancada evangélica chegou lá e perguntou o microfone e falou assim, como que uma pessoa que fez um filme onde ela fica com uma criança, onde uma pessoa que... falou um monte de coisa, disse assim, venha aqui falar sobre educar criança e tal. Aquilo deu um negócio aqui, primeiro que a gente não pode falar, mesmo tendo o microfone ali, você não pode rebater. E eu achei aquilo de uma grosseria, e a única coisa que eu fiz para ele foi assim, e as pessoas todas que estavam em volta se sentiram também muito mal pela agressão que ele fez. E aí eles começaram a demonstrar que estavam do meu lado, e começaram a votar a favor da Lei Menino Bernardo. E a Lei Menino Bernardo foi aprovada naquele dia. Eu saí dali pensando assim, meu Deus, tem coisas que eu passo, ou passei na minha vida, mesmo olhando pela janela do lado ruim, ter sido agredida, ter sido desrespeitada por esse senhor, mas valeu a pena, porque saiu a Lei Menino Bernardo, onde as crianças iam ser protegidas, e existe essa lei para olharem para elas com mais carinho e mais atenção. Então, o que eu queria te dizer é que tudo está valendo a pena. Até os desaforos de algumas pessoas que falam muito sobre esse filme, que eu acho que eu até gostaria de deixar claro aqui, quem não viu, veja o filme, gente. É um filme muito legal, feito pelo Walter Ullukuri. E aquilo lá é uma ficção, não é a minha biografia, o mundo que a gente está vivendo. As pessoas querem me atingir falando sobre o filme. Então, eu queria deixar claro que isso não me atinge, porque aquilo lá é uma ficção. E eu gosto muito de falar da realidade. Então, de novo, eu fui falar sobre crianças para não apanharem, que agora há pouco tempo o ministro da Educação foi falar sobre isso, e de novo eles falaram sobre o filme. Então, por favor, falem quantas vezes vocês quiserem. Vejam o filme quantas vezes vocês quiserem. Mas não esqueçam que aquilo é ficção. E a verdade é o seguinte, não pode bater em criança. Bater em criança é crime, é contra a lei do Menino Bernardo.